Bom, pessoal, então a gente está falando sobre a relação entre fluxo com ação, taxas e tempo entre chegadas, e para isso a apostila extra pode ser bem interessante, porque a gente discute isso bem tranquilamente nos capítulos 1, 2 e aqui, principalmente no capítulo 3, e a gente fala sobre esses conceitos-chave, que são os conceitos de fluxo, taxas e tempo entre chegadas, ok? Então, o fluxo pode ser caracterizado pelos instantes de chegada de cada requisição, pela distribuição do tempo entre chegadas e pela distribuição do número de chegadas em um certo intervalo de tempo. Então, essa observação 3 corresponde à definição 1 do livro de Dobrô, e essa observação, caracterização 2, corresponde à definição 2 do fluxo de coação no livro do Dobrô, ok? Essa 1, a gente pode pensar como relacionada com a definição 3, mas não exatamente a mesma coisa. Mas, basicamente, aqui a gente está explicando melhor essas diferentes formas de caracterizar fluxos de chegadas, ok? Então, essa é uma das maneiras de caracterizar fluxos de chegadas usando essa fórmula da Poisson, ok? E a relação entre taxa e tempo de chegada é uma relação fundamental que vai estar aparecendo direto agora até o final do curso. Por quê? A gente precisa saber que a taxa de um fluxo é sempre igual ao inverso do tempo médio entre chegadas. Então, se eu digo que eu tenho, por exemplo, um fluxo que tem uma requisição por segundo, uma requisição a cada 10 segundos, por exemplo, automáticamente estou dizendo que, na média, ocorre uma requisição a cada 10 segundos, ou que a taxa de eventos é 1 sobre 10, ou 0.1, ok? Então, o número médio de requisições a cada 10 segundos é 1, o número médio de requisições a cada 1 segundo é 0.1, ok? E o tempo médio entre requisições é de 10 segundos. Então, essa relação entre tempo médio sendo 1 sobre a taxa, ou seja, 10 igual a 1 sobre 0.1, é fundamental isso aí, precisa estar bem natural na cabeça de vocês, ok? Então, quando a gente dizia, por exemplo, que a gente tem um fluxo em que o tempo médio entre chegadas é de 10, imediatamente ele vira à mente o fato de que a taxa desse fluxo é de 0.1, ok? Então, essa relação de taxa ser 1 sobre o tempo médio é uma coisa que precisa estar bem no sangue, ok? E aqui a gente tem a expressão da exponencial, ok? Ela vai ser discutida com mais calma no capítulo 5, mas já podem ver logo de cara que a probabilidade de x ser maior do que t, a forma exponencial é a fórmula dessa expressão, é elevada a menos lambda t, que é igual à probabilidade do número de eventos de uma equação ser igual a 0, ok? Por quê? Se você tem zero chegada de um intervalo de tempo t, é claro que o tempo até a próxima chegada foi maior do que t, que é a fórmula da exponencial. Aqui tem observações adicionais sobre probabilidade, densidade e esperanças, que quem quiser pode ver isso com calma, ok? E aqui a dualidade entre fluxo, poisson e tempos exponenciais ou variáveis exponenciais, ok? Isso aqui, mais uma vez, é extremamente importante, ok? E eu gostaria que vocês estivessem bem familiares com isso, ok? Então, vamos lá. Então, aqui esse diagrama ilustra bem essa questão, ok? Então, a gente começa aqui nesse capítulo falando sobre a probabilidade de uma variável atória x exponencial variar entre x e x mais dx, ok? Que é a probabilidade de uma poisson, ok? De avesear a ocorrência de uma poisson até a instante x e ter exatamente uma ocorrência entre x e x mais dx. Então, é dado por L elevado a menos lambda x, lambda dx. Essa é uma das maneiras de derivar a distribuição exponencial. Agora, esse diagrama daqui, que é um diagrama bem importante para a gente, que mostra essa relação. O fluxo de poisson com taxa lambda pode ser visto como sendo um processo no qual o número de chegadas, no intervalo de tempo t, é dado por uma poisson, que tem a probabilidade de n igual a nzinho, L elevado a menos lambda t, lambda t elevado a n sobre n fatorial, que, por sua vez, pode ser interpretado como sendo um fluxo no qual o tempo até o próximo evento, a probabilidade desse tempo até o próximo evento, que é dar para uma variável atória y, ser maior do que yzinho, é igual a L elevado a menos lambda yzinho, que é o tempo entre chegadas e exponencial. Então, se eu te disser que eu tenho um fluxo no qual o tempo entre chegadas e exponencial, isso automaticamente implica que eu tenho um fluxo poisson e que o número de chegadas no intervalo de tempo t é dado pela variável poisson. Alternativamente, se eu te disser que eu tenho um fluxo no intervalo de tempo t, o número de chegadas é dado pela variável poisson, isso automaticamente implica que eu tenho um fluxo poisson e que eu tenho um fluxo no qual o tempo entre chegadas é exponencial. E aí, aqui tem alguns exercícios Para vocês praticarem essa relação De provar uma coisa a partir da outra Por exemplo, provar 2 a partir de 1 2 a partir de 3 5 a partir de 3 E 5 a partir de 1 Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso Porque esse exercício aqui é bem útil Para entender a relação entre essas variáveis aleatórias Aqui tem o resumo adicional E daí a gente tem aqui Algumas aplicações Desses resultados Capítulo 6 E no capítulo 7 a gente fala sobre transformada Z Que foi o que a gente cobriu no último capítulo Do livro do Dobro Mas aqui com aplicações O entendimento da Transformada para o caso Da Poisson Então aqui tem observações sobre Transformada no caso da Poisson Quanto é a transformada da Poisson Então a transformada Se sim for uma variável aleatória Poisson Com média alfa Então C de Z Que é a transformada Z da Poisson É da por essa fórmula Por definição E no caso, simplificando A gente descobre que é igual a E elevado a menos alfa 1 menos Z Ok? E aí Aquele resultado que a gente mostrou Que a soma de Poisson Dá uma Poisson com taxa Igual a soma das taxas Pela transformada Z É um resultado que é muito fácil de derivar Por quê? Porque se a variável M Foi igual a soma De duas variáveis aleatórias M1 e M2 Ok? E essas M1 e M2 Ferem independentes A transformada da soma É igual ao produto das transformadas Então essa aqui Que é a transformada E elevado a menos Lambda 1 T 1 menos Z E elevado a menos Lambda 2 T 1 menos Z Multiplicando as duas Dá a transformada Da Poisson Com taxa igual a Soma das taxas Ok? E aqui tem outros fatos importantes Para o resto do curso E aqui a gente tem também A transformada de Laplace Ok? Que é uma transformada Adicional Para o caso de variáveis Contínuas Só que ela é indefinida Tem algumas propriedades Sobre ela E depois de introduzir A transformada de Laplace Ok? A gente consegue Aqui Combinar a transformada Z De Laplace E reestabelecer Aquela relação entre Fluxo de Poisson Variável aleatória Poisson E variável exponencial Mas agora Usando o conceito De transformadas Ok? Então É De novo Isso aqui Também é algo Que seria bem interessante Se vocês se familiarizarem Porque pode ser útil Para o resto do curso Ok? Então Aqui a gente tem O que a gente já Tinha mostrado anteriormente A fórmula Da Poisson Aqui a gente tem a fórmula Da variável aleatória exponencial Da CCDF da exponencial Mas E tem aqui a PDF E tem aqui a PDF exponencial Também Ok? Esses resultados todos Já eram conhecidos A grande novidade aqui É que a gente Além de botar O que a gente já sabia A gente também incluiu Essas novas relações Que são a transformada Z A transformada A função gerador de momentos Da Poisson Que é dada por essa fórmula aqui E também colocou A transformada De Laplace Da exponencial Ok? E com isso a gente fecha Esse diagrama E Fica com uma visão Bem completa Sobre O fluxo Poisson Variável Poisson E a variável exponencial Ok?